Música PNDES e Município de Ilha se implementa o projeto de reabilitação escola no ralo de manutenção da Valeta. Tinang, o governo aloca o orçamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Sul com o PNDES o projeto de reabilitação escola no ralo de manutenção da Valeta e o município de Ilha. E a quarta, a autoridade local no equipa implementador o projeto refere participa a socialização da matadala aprovisionamento interno PNDES no autoridade local o equipa belé entende de dia clala o aprovisionamento o qual implementa o projeto refere. No orçamento do Valeta e Nankotunian e também para que a comunidade recebe a reabilitação da drenagem em Lilo, Valeta e Sira, e não é? Isso é a prioridade primeiro. Quando o projeto de reabilitação, o projeto de reabilitação da Valeta e Nankotunian lthiso foi capaz de trabalhar com o projeto de reabilitação da Valeta e Nankotunian em Lilo, Valeta e Nankotunian Então é preciso esclare em Lilo de Manuco o cipendente. Sef Suku Khaikoli agradece o governo também implementa o programa ao desenvolvimento do Iesu Kularan. O que é o que é o que é?